Nada decidido sobre o visto de Novak Djokovic. Foi o que afirmou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, nesta quinta-feira, sobre a possibilidade de cancelamento do documento do tenista sérvio. O ministro da Imigração, Alex Hawke, analisa se vai permitir que o jogador dispute o aberto da Austrália previsto para o início de fevereiro. Bem, refiro-me à declaração mais recente do ministro Hawke e essa posição não mudou. Esses são poderes ministeriais pessoais disponíveis para serem exercidos pelo ministro Hawke. O sérvio de 34 anos, que não está vacinado contra o coronavírus, luta para disputar um novo título de Grand Slam. Na quarta, Djokovic chegou a admitir que cometeu erros em documentos de viagem e em seu comportamento para evitar a deportação do país. O sérvio assegurou que seus assessores apresentaram extensa documentação ao governo australiano. O atleta sérvio chegou à Austrália na semana passada com uma isenção médica concedida pelos organizadores do torneio. Os agentes de fronteira rejeitaram o documento, alegando que o resultado positivo de um teste de covid-19 não o qualifica. Eles anularam o visto de Djokovic e enviaram o jogador para um centro de detenção de imigrantes em Melbourne. Na segunda, a equipe de advogados do tenista conseguiu que um juiz revertesse a decisão.